Pois é, cara, comprei mais um curso contigo, o mais essencial lá, agregou demais, muito mesmo, muito, muito. Mudou bastante a minha forma de trabalhar até aqui na empresa. E consegui ficar ali por três meses consecutivos sendo o melhor vendedor aqui da empresa. Muita coisa que eu aprendi com o curso, que cara, eu era da área técnica, então foi uma coisa bem bacana mesmo. Você que é vendedor de software está vendo startups no modelo SaaS, indústria 4.0, internet das coisas, inteligência artificial, ferramentas gratuitas o tempo todo. E esse cenário dá até uma sensação e uma preocupação, na verdade, com o futuro do vendedor de software. Mesmo assim, você enxerga ou você consegue perceber pessoas querendo encontrar uma saída entrando no mercado que você está. Vendendo exatamente os mesmos produtos, da mesma forma, os mesmos serviços, com os mesmos preços, ou talvez até preços cada vez menores. Mais ou menos assim é isso que a gente encontra no mercado. O que nós estamos vivendo é um momento extremamente difícil e o que está acontecendo é uma avalanja digital. Todo mundo está indo no mesmo caminho. Veja alguns sintomas que eu levantei aqui. Todo mundo fazendo live com conteúdo, querendo vender software, demonstrando tela, convidando clientes. Fazendo talvez até quem já fazia preços baixos, agora está fazendo preço mais baixo ainda. As pessoas que antes não respondiam e-mail ou não atendiam as ligações, agora está cada vez mais difícil de conseguir um contato por esse caminho. Como é que as pessoas que estão fazendo exatamente como faziam antes estão vencendo os desafios? Na verdade, eles não estão. Grande parte dos vendedores, inclusive, que eu pesquisei, simplesmente estão fazendo mais do mesmo. Estão copiando quem está fazendo e quem não sabe se está indo para o caminho certo. É mais ou menos a mesma coisa que dizer que quem quer se diferenciar tem que fazer diferente, mas copia. Mas eu quero citar quem está fazendo certo, de como ser diferente e de como você mesmo pode utilizar técnicas para melhorar suas vendas, para melhorar a venda do seu software, nessa fase que eu posso dizer que é uma adaptação de todo o cenário. Como a Carol, que depois de passar por uma fusão entre empresas, procurou dentro do Mais Essencial aplicar as ferramentas, aplicar as técnicas e fechou o primeiro lugar de vendas no Brasil inteiro. Esse é o meu objetivo, inclusive, que eu tenho dentro do Mais Essencial, que é o meu programa de certificação para vendedores de software. Lá dentro do treinamento, você vai encontrar técnicas como montar perguntas de qualificação da oportunidade da compra de software, de como escrever e ser mais persuasivo nos templates e ferramentas, para você vencer esse desafio buscando uma diferenciação, mas principalmente buscando se destacar frente à sua concorrência. Agora, o que é o Mais Essencial? O Mais Essencial é uma certificação comercial definida e exclusiva para vendedores. E ao longo de cinco módulos, você fará todas as aulas e vai se aprofundar sobre a sua visão, qual é o seu papel como vendedor de software, quem é o médico do processo de vendas, mas principalmente o processo de compra, como prospectar, como abordar, como qualificar oportunidades do seu mercado de forma correta, sendo visto exatamente como um consultor do seu processo, do processo de compra do cliente, mas do seu processo de vendas para não perder nenhuma oportunidade. Porque as pessoas compram pela razão, mas elas resolvem e decidem pela emoção. Então, se você conseguir ser mais persuasivo e demonstrar para ela que você realmente tem a melhor solução para ela, dentro do Mais Essencial, ao completar todos os exercícios, você vai ter resultado e vai ter uma conclusão para você conseguir chegar nesse ponto, junto com o seu prospect, obviamente buscando se destacar sobre tudo que está acontecendo. Resumindo, você terá em suas mãos um método claro e de fácil aplicação para você desenvolver a sua carreira no comercial de qualquer empresa de tecnologia, qualquer empresa de software. Eu era SDR, virei consultora no ano passado também, e o curso me ajudou muito, porque ele me deu um passo a passo de como, desde estudar o sistema até a parte de prospecção, as abordagens, a fechamento, objeções. Foi muito importante os exercícios que o André sempre colocou para estar fazendo dentro de cada módulo, para a gente estar praticando no dia a dia. Então, me ajudou muito e eu super indico o curso. E você pode, inclusive, começar pelo módulo Social Selling, que é onde eu ensino, na verdade, as estratégias para você montar a lista, qualificar leads e usando os templates que eu coloco dentro desse treinamento, para você converter aquele lead em prospec e depois, obviamente, em clientes fiéis do seu negócio. E eu mostro tudo o que eu faço lá dentro, eu mostro exatamente porque eu aplico nas minhas redes sociais, sem queimar a minha imagem, usando, na verdade, a automação de forma não equivocada, uma automação de forma inteligente. Quem aplica essas mesmas técnicas, que eu vou ensinar para você dentro do Mais Essencial, ocupa, na verdade, uma posição de destaque nas empresas. É o caso do Antônio, que fez o meu treinamento lá em 2017, e por dois anos consecutivos ele ganhou premiação de campeão de vendas das unidades, dos canais de vendas. A gente teve algumas estratégias que eu fui mudando durante o ano, segmentar bastante, você falava bastante, não tentar abraçar todo mundo, né? Entrar, cara, eu vou atacar a indústria alimentícia. Então, fazer todo um comportamento no LinkedIn, vou adicionar pessoas dessa área, vou criar um artigo sobre esse assunto, vou mostrar que eu sou especialista nisso, e aí foi dando certo, deu certo aí nesses últimos três anos, deu bem certo, e a gente teve bons resultados aí na SIGA aqui no Paraná. Agendei muita reunião através do LinkedIn, muita primeira visita que eu abri a porta, através do LinkedIn, publiquei alguns artigos, algumas coisas, então foi uma sacada muito legal que você deu aí, não só na Essencial, que teve um bônus lá só sobre social selling, mas também nas mentorias, que foi bem interessante o uso do LinkedIn. Exatamente também como a Carol da Mega, que depois de fazer o Mais Essencial, ela buscou, na verdade, uma preocupação de uma movimentação da própria empresa, ela buscou dentro do Mais Essencial se aprimorar, e ela tirou recentemente como o primeiro lugar no Brasil. Se você acha que o Mais Essencial é para vendedores ou para profissionais que estão começando na carreira, você está enganado. Então clique no link que acompanha esse vídeo e se inscreva hoje para você receber mais de R$ 1.300 de bônus só na inscrição do Mais Essencial. Nós temos muito espaço para trabalhar, muito mercado a ser explorado ainda, mesmo com todo esse movimento tecnológico, mesmo com toda essa situação, e também com a imersão digital que nós estamos vivendo. Se as pessoas precisam de você para comprar o seu software, elas precisam de alguém que realmente ajude elas a tomar uma decisão, e o seu papel, o seu papel é um papel de médico, que é exatamente o que eu mostro, como você se comportar, como você vender o seu software, como você gerar mais comissões dentro do Mais Essencial. Então não deixe essa situação engolir você, ela está passando, obviamente ela é uma situação passageira, e você estará sempre preparado para saber, obviamente, saber como agir. Tá bom? Então não perca a oportunidade de se inscrever no Mais Essencial e garantir todos esses bônus para você começar agora a dar um passo na sua carreira. Vamos juntos e a gente se vê lá dentro do time do Mais Essencial. Um grande abraço. Então, muito obrigada pelo curso. Foi, eu tenho certeza que não foi só útil para mim, mas é um curso útil para todos os vendedores da área de sistemas, e eu indico para todos eles. Vamos lá.